Você ouve agora, Palavra do Coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse momento de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Ó sangue e água, que jorraces do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Essa oração é muito poderosa, viu? Espero que ela seja luz para o seu dia. Hoje, quinta-feira, nós não vamos rezar para Deus mudar o seu passado, porque Deus não faz isso. Nós não podemos mudar o passado. Mas nós temos, de Deus, a ajuda para mudar o futuro. Então, o que eu faço com o passado, Padre? Eu preciso aprender com o passado. O passado é uma escola. E eu não posso permitir que as experiências do passado, que as coisas do passado, me amarrem, me tornem uma pessoa amarga, uma pessoa ferida. E é por isso que eu quero agora conduzir um momento de oração com você. Talvez a oração será um pouco mais longa do que o normal, mas eu acredito que é importante introduzir a nossa jornada de hoje, que para nós, comunidade de coração fiel, é uma jornada de oração, de súplica ao preciosíssimo sangue, introduzir essa jornada com essa prece. Antes da oração, me permita fazer um acréscimo. Toda pessoa que é curada, que é liberta pelo Senhor Jesus, tem efeitos futuros na vida. Um dos efeitos da libertação que Jesus concede é a generosidade, a caridade. O dom mais precioso do Espírito Santo é a caridade. E eu quero hoje pedir a sua caridade para a obra Coração Fiel. Porque hoje, quinta-feira, estamos já contando os dias para encerrar o mês. E temos grandes desafios financeiros. Quero pedir a você a sua doação. Faz o seguinte, se você puder, hoje, acesse nosso site, ali tem chave Pix, tem QR Code, tem as contas. Faz o seu cadastro, torne seu amigo fiel se você não é amigo fiel. Agora, se você não tem condição de ajudar, se você está apertado, se você está pior do que nós, faz o seguinte, recebe a minha oração agora. A oração é de graça. Nosso Senhor falou assim, de graça recebestes, de graça deveis dar. Nossa amizade não vai mudar, porque você está com dificuldade e não pode ajudar a comunidade. Nós não somos amigos por causa do dinheiro, tá? Somos amigos por causa de Jesus. Agora, se você tem condição de ajudar, eu posso pedir. Porque o Senhor mesmo diz na palavra, Deus ama o que dá com alegria. E essa alegria precisa vir de um coração livre. Por isso, vou fazer essa oração com você, para cortar as amarras do passado. E eu farei assim, eu rezo como se eu fosse você. Tá bom? Então, escuta a minha palavra, a minha oração, e se coloque na primeira pessoa. É assim que essa oração terá um efeito de cura na tua vida. Senhor Jesus Cristo, na intercessão da sempre Virgem Maria, aquela que esmagou a cabeça da serpente, e de São Miguel Arcanjo, príncipe dos exércitos celestes, e na autoridade do meu santo batismo, eu agora renuncio, quebro, desfaço, rompo, desligo a mim e a meus familiares de toda a herança má e negativa, seja ela física, espiritual, ou psíquica, recebida dos meus ancestrais. Eu me desvencidio e desligo os membros da minha geração e os meus antepassados de toda prisão demoníaca, dependência, cativeiro, grilhão, amarra e cadeia, em nível de doenças físicas ou mentais, emoções negativas, relacionamentos e empreendimentos mal sucedidos, amorais ou imorais, bem como de acidentes e de vícios. Perdão e misericórdia, Senhor, eu rompo com os malefícios, contaminações, maldições e pragas, maldições e pragas lançados sobre mim e minha linha de família como resultado de nossos pecados, transgressões e iniquidades ou até envolvimento com obras das trevas, ocultismo, esoterismo, seitas, falsos cultos, filosofias orientais, práticas reencarnacionistas, e me desligo, e me desligo, e me desligo, bem como os meus familiares, dos pecados de roubo, cobiça e avareza, da murmuração, blasfêmia e sacrilégio, da ganância, do materialismo, do enriquecimento ilícito e de todas as formas de injustiça, dos pecados de adultério e fornicação, da impureza e libertinagem, dos pecados de assassinato e aborto, da falta de caridade para com o próximo e omissão, do desprezo e caçoadas para com as minorias, da perseguição à igreja, a igreja de Deus, às obras do Senhor e aos seus servos, da inveja, ciúmes, discórdias, da traição e infidelidades, da falta de perdão e desejo de vingança, da embriaguez e uso de drogas, da gula, sensualidade e o vício do jogo, do afã desordenado por poder, prazer e possuir, do engano, da difamação e da calúnia. Cura, Jesus, todas as feridas abertas em minha árvore genealógica, cicatrizando-as com o óleo do Teu Santo Espírito. Cura toda a escravidão espiritual, emocional, mental e afetiva em minha família. Cura toda a doença física presente em minha árvore genealógica. Cura toda a tendência ao suicídio, ao alcoolismo, aos abortos, ao divórcio, à pedofilia, à exploração sexual, à prostituição, ao roubo, ao crime, à depressão, ao câncer, à diabetes. Cura toda a inclinação à miséria, à pobreza, à incapacidade de realização profissional e afetiva. De hoje em diante, eu, toda a minha família e a minha casa, reconhecemos Jesus como Rei e Senhor e nos prostramos perante o Seu único e eterno Senhorio. Adoramos Sua Santa Presença e cremos que pelo preciosíssimo sangue de Jesus estamos livres, estamos curados, estamos em paz. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para pôr-los em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Que assim seja, que assim se realize em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração Mãe Imaculada, que assim se vejam o Mãe Imaculada, é o Mãe Imaculada, a Rádio,